Ai, caracuzão, nem tem Reaper nada aqui. Caraca, mano! Olha ele aqui, mano! Meu Deus do céu! Ele tá vindo aqui! A gente tem que despistar ele, ele vai pra base! Então, a gente vai explorar a Aurora. Se der ruim lá na Aurora, a gente vai voltar pra cá e vai tentar explorar aquela ilha pra conseguir as coisas que faltam pra gente entrar na Aurora. O objetivo é simples. Conseguir as peças da Prawn Switch pra gente poder ir pro Lava Crestor. Firmeza? Firmeza, Marujo? Você que é o capitão, mas é que do Azord. É o quê? É o quê? Vambora. Antes, come um caviarzinho aí, meu filho. Mas cadê as peças da água? Cadê? Aqui não tem o negócio de scan? De escanear? Não, escanear é... Já a parte de construção tudo mais é igual do Minecraft. Porém, é bem mais fácil caso pro cara... O cara pensou... Putz, os caras atrás construírem a base vai demorar um tempão. Então, a gente simplesmente substituiu o Diorito, o Andecito e o Granito pelas partes da base. Não entendi nada, mas... Vou pegar aqui o meu Simalfe. É aquela pedra, padrão. Uma coisa tinha que ter lá na Aurora. A entrada da Aurora é pela frente, né? A gente que tá protegendo. Dá pra quebrar? Acho que sim, vem aqui. Tô indo, tô indo. Não tem como o vidro verde tem quebrado. Ah, e como? Onde que sobe aí? Aqui, ó. É só de circular aqui e tem uma partezinha de terra. Ó, tem... Ah, tem... Tem um pedaço de coisa ali, mas... Vem aqui. Tá aqui, né? Mas vamos quebrar aqui. Pega... Suadrir. Não dá pra quebrar, não. Poxa. Eu acho que... Ah, a gente tem que colocar alguma coisa pra ligar aqui pra atirar. Ixi. Aqui? Mas o quê? É. Passa as ondas. Ah, que da hora! Vambora! Vazia alienígena. Alienígenas do passado. Oi, oi, oi! Eita, o vírus! Ó, o viruleta! Ah, o viruleta! O que é isso aí? É o do neve. Só que tem uma textura diferente. Ah, mas o que... O que que é isso aí mesmo? Capacete? É, é tipo aqueles... Não, é tipo aqueles blocos de íon, sabe? Hum... Opa! A gente tem bastante diamante. Cadê? Aqui, ó. Eita! Ah, só! Que louco, velho! Eu lembro de... Nossa! Ah! A piscinona, cara! Eu lembro disso tudo, velho! Não tem no Subnáutica? Tem, tem tudo isso no Subnáutica. Como é que tem mais um tirules aqui, ó? Nesse lado, não tem. Opa! Opa! Plou um bloco de redstone aqui! Achei o portal. Onde que a gente vai achar redstone, velho? Redstone, querido... É... Não quebre não! Não quebre não, homem! Que que tu quebrou? Mas não, isso daí eu acho que é... Quebraste isso? Não vamos tentar passar porque a gente não sabe como funciona o portal direito. Talvez se a gente entrar não tenha como voltar. Então vamos continuar explorando por aqui. Mas você já tem um bloco de redstone? Redstone. Hã? Tem vários portais que a gente precisa de bloco de redstone pra ativar. O problema é que se aquele lá eu acho que só tem um pra ativar ele. Mas você já tem um bloco de redstone? Isso. Não, tem mais uma alavanca aqui. Uma alavanca, isso? É. Hum... A gente descobriu o vírus, velho. Não lembro direito. O Subnáutica tá em português? Não. É mais um negócio ali, tenta ativar ali. Ah! Aê! Aê! Chumbralumba. Ai! Que isso? Que isso? Ele picou a gente. Pegamos o vírus, velho. Não acredito, velho. Vamos vir a se transformar em coronga, velho. Que diabo é isso, velho? Pelo amor de... Nossa, tem um barulho no meu ouvido, velho. Tem no seu também? De água? Não, um barulho de bicho gritando. Ah, o crawler. Ok. Não. Ah, é essa estrutura aqui que a gente tem que ir pra pegar o canhão. Essa aqui? Essa estrutura flácida, sabe? Caraca. Você está errado. Achei de bicho aqui, hein? Cuidado aí. Como se tivesse um Leviathan aqui. Não tem. Rado daqui. Ó, aqui. Tem um baú aqui. Ah, não! Ih! Ih! Vai, vai entrar. Aqui! O Stasis Riffle! Pega aí! Pega a flecha de lentidão. Ok, deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Então, agora a gente precisa ir lá na Aurora, ver se a gente consegue o restante da armadura da Pro Switch. E também conseguir o bloco de redstone pra ativar esse portal. É as duas coisas que a gente precisa. Certo? Cara, estamos chegando na Aurora. Será que o Reaper está lá embaixo? Será que ele não vai aterrorizar a gente, não? Não, não, não. Vamos. Fala de Reaper, velho. Ok. Vamos ver. Vem aqui, vem aqui, velho. Cadê ele? Está lá fora? É. Nossa, a gente vai ter que passar por ele pra ir embora? Putz vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra Aurora. Essa parte aqui eu vou colocar depois, entendeu? Vai, coloca. Primeiro a gente vai lá no... No... Pegar o... Oita, pega. Pegar o item, depois a gente volta aqui, entendeu? Eu junto as partes. Entendeu, garotinho? Para de garotear. Para de garotear. Você caiu, Animar! Ai... Avisou se o Leviathan estivesse aí embaixo, satisferando? Tem um Bonnie Shacker aí, mano. Bonnie Shark. Eu estava falando, você está queimando, você cortou. Mas aí... Não, eu caí de novo. Ai, meu Deus do céu, velho. Putz vida, velho. É uma maldição, velho. Vamos lá, vamos lá. Bom, agora que a gente já tem a arma, a gente consegue passar aqui, né? É. Vamos embora. Bora, caramba. Me empunga. Vou. Oi. Oi. Ali! Eu só queria falar que parece a mesma do jogo. Ah! Que tem. Eu só queria falar que parece a mesma do jogo. Eita, tem um Crowley aqui. Nem aqui esse Bixão da Shempai. Muito parecido com o jogo mesmo. O Crowley ou o Spite? Tudo. Está tudo parecido. Não que ele nos dá dano, porém ele está iluminando. Ah, não! Ainda bem que eu tenho tocha. Ainda bem que eu tenho tocha. Eu cortei a luz e ficou tudo escuro. Bora passar aqui. Essa parte aqui está embaixo da água. Três caminhos. Vou pular direita. Eu vou pro mesmo que você porque eu não quero me perder. Aqui, aparentemente, não tem nada. Não tem nada. Vai ter que precisar dessas luzes, tá? Para fazer nossa base, viu? Essas luzes aí. Essas lamparinas. A gente pode fazer matando o Byter. Ah, pode. É um Crowley aqui. Bicho chato. Tem um ataque para levar gatinho. Você está correndo e está saindo uns chips de você. Na verdade, é por causa do chão que está aqui. Ah, é. Pode ser. Tem que desligar as coisas, né? Da Aurora. É, tem que ligar. Tem que desativar os canhões, os motores. Ah, hint. Eu acho que é só apertar isso daqui. Cadê? Na verdade, a gente tinha que consertar os canhões, né? Cadê? Cadê? O que era para apertar? Tem um negócio de torrente aqui. Pegue o caminho. Acho que aqui é o caminho principal. É. Uh! Olha só. Vamos voltar, vamos voltar. Não. Não. Aqui, acho que está fechado aqui. Tem caminho aqui? Não. Ó, pega essa parte de pra o suíte. Olha, pra o suíte, velho. Nossa, calma, deixa eu tirar a foto dessa bicha. Olha isso, velho. Tá, aqui eu acho que não tem caminho, mano. Calma aí, vamos ver se... Vamos explorar aqui, ver o que que tem aqui. Na verdade, tem um caminho por debaixo do jogo, você não lembra? Tem um caminho aqui em cima. Tem caminho lá do outro lado, tem caminho aqui em cima. Peguei a pra o suíte, velho. Tô na pra o suíte. Caraca, velho, olha o dedo da falsete. Nossa, que incrível, velho. Eu consigo ver só um quadril aqui. Caraca, mano. Olha que da hora, velho. Nossa. Mas ela não tem poderes? Ixi, travou. Não, ela pula. Por quê? Eita, ela pula, ela voa. Caraca, entra aí pra você ver. Pera aí. Tem um baú com bronze lá, o cobre, quer dizer. Experimenta ela pra tu ver. Muito doida, muito. Vai tirar com um house usando o extra de rifle dentro dela? Caraca, é grande, velho, essa... Essa... Essa birosqueta aqui, velho. Caramba, que treco grande, cara. Eita, pega. O que que é isso aqui? É saída. Mas a gente tá saindo por cima? Ah, não. Ah, aqui. É, não entendi. Não entendi mesmo. Agora não entendi mesmo. Onde que nós saímos? Caraca, que loucura, velho. É uma passagem secreta. É uma passagem secreta. A gente nem viu. Olha lá, os... O Simoth, tudo ali na frente. Vamos voltar lá? Que tem mais um caminho lá ainda. Pronto, saímos aqui fora. Tudo explorado. Agora a missão. Missão... Missão... Exploração Aurora, bem sucedida, hein? Agora vamos embora. Vou de Simoth ou vai de Palswitch já? Palswitch. Não, mas o seu Simoth não é assim não. Pode sair daí. Ai, o Shift tá bugado, velho. Não tá funcionando. Não tá nada funcionando mais, mano. Que isso? É o vírus, velho. É o vírus do carapeta. Eu tô indo embora, mano. Falou pra você aí, mano. Não quero nem olhar. Eu vou montar Palswitch, rapaz. Não quero nem olhar pro lado, velho. Ai, 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 ai. O quê? Quer montar Palswitch? Já montei. Caracuzão, nem tem Reaper nada aqui. Caraca, mano. Olha ele aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele tá vindo aqui. A gente tem que despistar. Ele vai pra base. Ele vai pra base. Ele vai pra base. Ele vai pra base, mano. Palswitch, volta aí pro... Meu Deus do céu, velho. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, 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 mano. Me ajuda. Meu Deus. Ai, que bicho feio. Ai, ele vai me matar, mano. Eu tô indo pro... Ele tá indo pro fundo, mano. O que que eu faço aqui, mano? Me ajuda, mano. O que que eu faço aqui, mano? O que, cara? Aquele aqui. Eu tô dando facada nele. Eu vou matar esse viado. Ai, calma, calma. Ele tem que ir aqui, né? Nossa, então eu não vou não. Eu vou embora, mano. Falou aí, mano. Eu tô vendo aqui, ó. Vem cá, seu miserável. Vem cá, seu miserável. Vem cá, seu miserável. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Eu tô tomando muito dano. Ele tá aqui bugadão. Ele tá bugadão. Olha lá, olha lá. Mate nele. Mata ele, velho. Ah, não. Ele pegou de novo. Ele pegou de novo. Mata ele. Não, não. Ele vai quebrar pro suíche. Ele vai quebrar pro suíche. Não. Olha lá, galera. Não levanta. Não levanta. Ai, daqui, bate. Nossa, o bicho é gigante, cara. O bicho é gigante, velho. Nossa, ele tá muito bugado, cara. Eu tô aqui vendo só o rabo dele na minha cara, velho. Ele ficou na entrada da caverna. Aqui, aqui, aqui. Vamos matar ele. 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 Mata, mata. Mata espada, espadada. Ih, ele vai sair. Mata, mano. Cadê você? Dá pra espadar ele. Ai, ai, ai. Dá milhões de espadada, velho. Ih, eu tô dentro da boca dele, velho. Meu Deus, mano. Vamos matar esse bicho, cara, pela primeira vez. Clica, 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 clica. Ele tem mil, ele tem mil de vida. A gente precisava do Nick pra conseguir. Não, deixa aí. Deixa que ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele regou. Ele regou. Ele regou. Ele regou. Ele regou. Volta, 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 volta. Não tô de bancada nele, ele vai embora. Isso, isso, isso. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa quieto. Ele regou. Ele regou. Ele regou. Não, pô. A gente tem a pra... Olha, ele tá vindo pra cá, mano. Meu Deus, ele tá vindo aqui, mano. Não, por que você chamou ele? Ajuda, mano. Vamos pro pau. Meu Deus, ele é muito rápido. Ai, tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora. Ele tem que ir embora, velho. Ele não vai mais embora. Agora ferrou. Agora ferrou o Bahia. Deixa ele ir embora, deixa ele ir embora. Caraca, ele não tá indo embora, velho. Vamos lá. Me ajuda a montar aqui a minha... A minha Pro Switch. Vou colocar as peças aqui. Tira a foto dela aqui, tira a foto dela, tira a foto. Não, miserável. Não pula, não. Vira pra cá e tira uma foto antes. Fica aí, fica... Não. Fica quieto, mano. Pronto, 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 pronto. Só vem pro claro aqui. Aprocentei vida, velho. Pronto, agora a gente já tá pronto pra ir pro Lava Castle, cara. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Ele tá aqui do lado, velho. Ele tá aqui do lado, velho. Caraca, agora tem que acontecer, tem que fazer algum jeito de arrancar ele daqui, velho. Hã? Hã? Esse é o território dele agora. Vamos ter que continuar uma base nova pra gente. Não, ele vai embora, ele vai embora. Depois ele vai embora. Bom, finalizamos aqui, galera. Conseguimos a missão. Missão dada, missão cumprida. Conseguimos a Proal Switch pra gente poder ir no Lava Castle no próximo vídeo, certo? O Reaper... Ai, o Reaper vai queima no Reaper Tag. Corre. Vamos ver aqui rápido. Se a gente ir atrás da Aurora, a gente consegue outra drill aí. Os dois vão ter drill forte. Bom, galera. Conseguimos, certo? A gente foi lá na Aurora. A gente conseguiu a missão de explorar a Aurora inteirinha. Conseguimos a Proal Switch. Agora, a gente vai tentar aí, no abissal, achar, né? A parte abissal, achar a entrada pro Lava Castle, galera. Certo? Pra começar a desvendar o mistério desse planeta aqui. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Dá aquela machadada encantada no like. Certo? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.